Cara, você acredita que vale a pena ser honesto no marketing digital? Vejo tantas pessoas ganhando dinheiro fácil, sem qualquer punição, enquanto pessoas que estudam e trabalham nada. Lá vai a pílula de sabedoria que eu tô passando nesse momento que tá me fazendo crescer. O mundo, ele é assim, ele é injusto. Os maus, eles sempre ganham no curto prazo. É impressionante, mas é impressionante. Como as pessoas que são do mal, eu nem digo que uma pessoa é do mal ou do bem, mas a pessoa que escolhe ter comportamentos errados, ela ganha no curto prazo. Ela tem aquele prazer imediato, aquela sensação de que, pô, tô ganhando aqui, proveito em cima disso. Só que no longo prazo, os malefícios de você enganar as pessoas, de você fazer coisas erradas, em qualquer área da tua vida, começa primeiro aqui, ó, na tua cabeça. E aí depois, isso se manifesta na tua vida. Eu quero te falar, se você não tá bem na sua cabeça, na sua mente, que você não tá conectado no seu espírito com alguma coisa superior, o seu exterior vai sofrer. Nossa, Guilherme, que filosófico. Eu te perguntei se vale a pena ou não ser honesto. Claro, claro que vale a pena ser honesto. E vai continuar valendo a pena ser honesto. Só que a gente tem a impressão que quem é ruim, quem faz coisa errada, são as pessoas que têm mais sucesso. Isso são crenças que são implantadas na nossa cabeça. Quando você lê o livro Segredo da Mente Milionária, você acaba percebendo isso. Por exemplo, rico, o cara que ganhou dinheiro é porque ele fez alguma coisa errada, porque ele fez uma mutreta. Então, se você associa o dinheiro, o sucesso, a coisa ruim, o seu subconsciente te afasta disso. Ah, Guilherme, isso é papo de coach. Galera, isso é, sim, estudo. É estudo. Vai ler aí que você vai encontrar sobre isso. Então, a sua mente vai ter repulsa disso. Então, você não vai ganhar dinheiro. Você não vai prosperar. Por quê? Você tem uma ideia de que dinheiro é ruim, que dinheiro afasta pessoas do bem, só traz pessoas do mal pra perto de você. Eu não penso assim. Mas, na minha adolescência, eu já pensei. Eu falei, cara, todo mundo que tem dinheiro fez alguma coisa errada. E são inputs que são colocados na nossa cabeça, pelos nossos familiares, pelo meio que a gente convive. Então, assim, cara, vale a pena. No curto prazo, é mais difícil. E para pra pensar comigo. Entre você vender uma oferta de aprender a tocar violão, como falar inglês, como ler melhor, não vai vender tanto quanto você botar uma oferta, fazer um produto. Como ganhar dinheiro em sete dias? Como mudar a sua vida em seis meses? Como você ganhar dez mil reais por semana? Promessas muito absurdas, que provavelmente, 90%, não são verdadeiras. Quando são expostas à grande massa, vão vender mais. Só vai ganhar mais. Só que, em algum momento, ela vai ter que pagar o preço, cara. Em algum momento, a vida cobra. E, assim, talvez isso seja muito profundo, muito filosófico, muito distante, mas não é. É verdade. Acontece. Só que a gente está vivendo numa bolha tão grande de pessoas que são bem-sucedidas, que têm tudo, que a vida é perfeita, que têm um casamento perfeito, que está no shape, que têm muito dinheiro no bolso. E a gente olha para a nossa vida mortal, onde eu não tenho shape, eu não sou shapeado. Eu tenho 26 anos, 1,80, estou pesando 88 quilos, e o casamento não é perfeito. Eu abri a minha conta bancária aqui, ela não está recheada de dinheiro. Eu não posso pegar o cartão Visa Infinite que eu tenho, e eu não posso sair passando que nem um louco comprando as coisas que eu quero, porque eu não vou ter condição de pagar a fatura, mesmo tendo um cartão bom. Só que a internet, ela nos mostra só o lado bom da vida. E a gente fica tão preso a essas coisas. Guilherme, então, você é contra tudo isso? De maneira nenhuma, cara. E o meu desejo, para você que está me assistindo, e o meu desejo, eu tenho curtido na medida do possível, é você aproveitar a sua vida com as pessoas que você ama. A nossa vida é muito curta. Eu, por exemplo, não sei quantos dias ou anos de vida eu ainda tenho por essa terra. Então, eu tento cultivar boas pessoas ao meu redor. Eu tento valorizar as pessoas que eu amo. Mesmo que em alguns momentos eu me exceda, seja ignorante, porque preciso mudar muito isso na minha vida. Mesmo tendo a possibilidade de ganhar em cima das pessoas, às vezes eu prefiro perder, porque eu sei de princípios que regem o mundo e regem a nossa vida. Então, assim, não se atenta, cara, a só o que é mostrado na internet. Se alguém tem uma vida muito perfeita, se alguém sempre, toda vez tenta te mostrar que é certinho, que é perfeitinho, toma cuidado, porque por trás de tudo isso tem uma pessoa que é insegura e precisa de autoafirmação. Hoje, eu tomei uma das decisões mais difíceis da minha vida. Não é assim, uma das mais difíceis, você vai entender. Eu comecei o projeto TLR, estou com alguns assinantes lá. Não é a quantidade que eu gostaria, mas eu não quero mais continuar o projeto. E não é só pela questão financeira, porque não rendeu da forma como eu gostaria que rendesse. Mas é porque eu estou numa fase da minha vida que eu preciso olhar para outras direções nesse momento. Então, eu não posso dividir foco, não posso dividir atenção. Eu preciso fixar os meus olhos num objetivo e abrir mão de outras coisas. E era um projeto que eu queria muito que desse certo. E o que é dar certo? É realmente criar uma comunidade engajada e buscar esse conhecimento através dos livros. Quisesse se educar mais, mas eu vejo que isso é um trabalho de anos. Não é algo que eu vou fazer aqui meia dúzia de vídeos, falar para a galera entrar, fazer uma página de vendas bem feitinha com gatilho mental, a galera vai entrar, vai mudar de vida. E eu decidi, nesse momento, cuidar um pouco mais de mim, da minha cabeça, das coisas que eu estou pensando para um futuro próximo. Abrir mão de um sonho meu agora para viver algo melhor daqui a um tempo. E eu estou falando disso abertamente para vocês aqui. Eu sei que tem poucas pessoas assistindo, mas provavelmente quando eu fizer o corte, ou tantas outras vão assistir e vão falar, tá aí, fracassou, fracassado, ele é um fracassado da internet. Por isso que ele bate nos outros. Na verdade, eu não tento botar máscara para vocês, eu não tento mostrar uma vida perfeita. Só isso, cara. Então, perguntas como essa do Misael me fazem refletir e ver que a sociedade está doente e não estou te julgando, falando que você é um doente, algo do tipo, mas é porque a gente está com os nossos olhos tão fixos em pessoas que aparentemente têm sucesso, a gente acaba esquecendo de olhar o nosso redor e vendo as pessoas incríveis que nos cercam e nos ajudam a melhorar. Eu tenho conhecidos e contatos com pessoas que têm muito mais dinheiro do que eu, que têm empresas estabelecidas, que ganham muito mais dinheiro, mas eu também tenho contato com pessoas que não têm uma condição financeira tão boa quanto a minha. Dos meus amigos, eu não sou o, como é que se diz, o que tem mais condições financeiras. E muitas das vezes a gente não consegue olhar para os nossos pares, as pessoas que estão perto da gente e valorizar as qualidades dessas pessoas. Eu tenho amigos incríveis, amigos, colegas também, que são inteligentes, que têm muitas coisas, mas eles não têm uma Mercedes, eles não moram num apartamento com vista para o mar, eles não têm milhão de reais na conta. E muita gente fala assim, você não deve escutar pessoas que nunca construíram nada. Mas eu te pergunto, o que é construir alguma coisa? Se for só do ponto de vista financeiro, beleza, e for algo específico nessa área, concordo. Eu não vou escutar um conselho de uma pessoa que nunca abriu um CNPJ, que nunca passou por aquilo que eu já passei. Agora, muitas pessoas se fecham nesse egoísmo, tipo assim, cara, eu não vou te escutar, olha o carro que tu tem, olha onde tu mora, olha quem tu é, quem é você para me aconselhar, você não é digno. Então muitas pessoas vivem dessa forma, galera. E muitas fichas têm caído para mim nos últimos dias, nos últimos meses, tudo que aconteceu no canal. Eu fiquei refletindo muito sobre a minha vida e eu vi assim, caraca, eu preciso ter mais humildade, dar um passo para trás, recomeçar, porque às vezes a gente é tão egoísta egocêntrica e pensa que sabe de tudo. Muitas vezes eu me peguei pensando, ah, isso eu já sei, quem é esse cara, eu já sei fazer isso, eu sou isso aqui, eu sou isso, eu sou aquilo. Sempre querendo me colocar numa posição mais elevada do que realmente eu sou e quem... Quando você tem humildade para reconhecer isso e ver que você não é lá essas Coca-Colas todas, que você precisa aprender, que você fracassa, que você também erra, isso é massa. E eu só vejo gente na internet que é bem sucedido, é bem sucedido, que é perfeito e quer te passar essa perfeição. Dificilmente eu vejo um conteúdo como o meu aqui, de alguém que fracassou em um projeto, que deu errado e compartilha isso de forma tranquila. Eu não estou aqui tentando te emocionar, tentando entrar na sua mente de alguma forma, não, só estou te falando que coisas que eu passei ultimamente, os rumos que eu vou tomar daqui alguns meses ou dias, sei lá, não sei, e é isso, faz parte. Então assim, vale a pena ser honesto, continue sendo honesto, tá? Obrigado pela tua pergunta, desejo tudo de melhor pra você. Quer saber quais equipamentos que eu uso aqui, iluminação, câmera, lente? Clica aqui embaixo e você vai achar todos os links dos produtos que eu utilizo aqui no canal. Tamo junto!